Seu vinho de cima nem é bravo Pra remonar o peso bem Afe de mim, ação do mundo é Bebo-tônia, bebo-tônia Bebo-tônia, bebo-tônia Bebo-tônia, bebo-tônia Bebo-tônia Lô, Lô Fá-me o seu, Fá-me o seu Fá-me o seu, Fá-me o seu, Fá-me o seu Fá-me o seu, Fá-me o seu Fá-me o seu, Fá-me o seu Fá-me o seu, 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 Fá-me o seu Manutogi, Manutogi, Manutogi Manutogi, Manutogi Manutogi, Manutogi Manutogi, Manutogi 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música